Bem-vindos a mais um encontro nosso, Vinde e Vede. Hoje nós damos mais um passo na história dos personagens bíblicos que iluminam as nossas vocações, a nossa vocação. Hoje nós vamos falar um pouco da história de Josué, que foi sucessor de Moisés. Vinde e Vede. O trecho da Sagrada Escritura que ilumina o nosso encontro de hoje é Josué, capítulo 1, de 1 a 3. Depois podem fazer a leitura daí de suas casas. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a vocação de Josué, que ilumina a nossa vocação, é que ele foi um grande militar e estrategista. Graças a ele, o povo de Israel conseguiu entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Então a primeira lição é, Deus conta com as nossas capacidades. Se você sabe desenhar, se você é bom em oratória, se você é bom em escrita, Deus conta com as nossas capacidades, aquilo que nós já temos. Eu disse no início do nosso encontro, que Josué foi sucessor de Moisés. Deus coloca em nossa vida pessoas que nos ajudam a sermos melhores, a continuar nos passos de Cristo, nos passos de Deus. Os nossos amigos, assim como Josué foi de Moisés, devem ser amigos de Deus. Terceira coisa, terceira lição que nós aprendemos com Josué. Josué era um homem de fé e não mediu esforços para servir ao Deus verdadeiro. Teve um certo momento em que o povo de Israel estava na dúvida, a quem nós vamos servir, a quem nós iremos, o que nós vamos fazer. Como será daqui por diante? E Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que Josué deu esse testemunho, fruto de sua escolha, o povo de Israel também o seguiu. Até tem uma música que nos ilumina com isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha também servi-lo. Caríssimos irmãos, estamos aqui nesse cenário que lembra o Rio Jordão, onde foi a travessia do povo de Israel até a terra de Canaã, do deserto à terra de Canaã, a terra prometida. Para lembrar-nos que a vocação é uma travessia, de sair de uma margem ao outro do rio. O próprio Jesus convida os discípulos, Josué é o primeiro livro histórico da Sagrada Escritura. É como uma passagem. Na nossa vocação também existem momentos em que nós precisamos fazer escolhas e que aquela escolha muda a etapa da vida em que nós estamos vivendo. Josué é um olhar para trás, para saber de onde estamos vindo, e olhar para frente, para saber também para onde nós devemos ir. É um contínuo caminhar, uma contínua escolha, uma caminhada de sucessão de fatos que nos ajudam a responder melhor ao nosso Deus. Assim como a caminhada de Josué foi sair de uma margem à outra, também serve ser a nossa. Vamos fazer esse caminho. Aqui, do outro lado da margem, do rio, nós vamos descobrir quanto mais há diversidades na nossa caminhada vocacional, mais nós vamos crescer em fidelidade. Para os amigos que nos acompanham nesse programa, vinde e vede, através da história de Josué, também fazer a nossa história, o nosso caminho, a nossa travessia. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.